De volta, eu sei que eu repito muito isso, a base é extremamente importante. Não tem como de ser. Por isso que na maratona da física e matemática a gente vai fazer matemática e física juntos. Por quê? Se você passar só a física e não falar de equações, por exemplo, o cara vai trabalhar equações. E se o cara não saber fazer uma equação, o cara não sabe fazer uma função, porque ele não vai saber igualar. Exatamente, ele não sabe trabalhar com a função. É como que você vai pôr um gráfico lá na física se o cara não sabe interpretar o gráfico, não sabe interpretar o gráfico. E se o cara não sabe o que é uma variável ou não, ele também não vai saber colocar no gráfico e vai fazer um gráfico totalmente aleatório. E isso entra no quê? Numa interpretação gráfica que também o cara não sabe tirar do gráfico os dados necessários para uma função. Então, na maratona que a gente vai fazer, inclusive, o link está na descrição do vídeo. Maratona da física e matemática. A gente vai abordar matemática e física. Então, você está, inclusive, com oito hoje. O que a gente vai falar lá na aula 1 da maratona da física e matemática? É movimento uniforme, eu vou fazer isso, vou pegar um exercício assim, vou fazer essa. Para isso, o cara precisa saber qual ação do primeiro grau, o cara precisa saber qual ação do segundo grau, ele precisa saber o seu telato. Então, a gente vai pegar, antes dele entrar com a física, eu entro com a matemática, ensino esses conteúdos e depois ele vem com a física. Na aula 2, na aula 3, na última aula, a gente vai tentar abordar o cálculo e a física. Aqui no ensino superior, a gente usa a física, mas com o cálculo, com derivadas e com integradas. Também da mesma forma que eu venho com a... Não, e abrangei também as outras áreas, né? Porque uma derivada e uma integral, a gente pode aplicar em qualquer coisa, né? Assim, mais simples. É física e matemática, japonês, é física e matemática. Ah, física e matemática. É maratona da física e matemática. Link está na descrição. É, ó, eu também vou ter que clicar, tá vendo? Tem banalês. Mas é isso aí, pessoal. Ó, deixa eu...